Vou passar, em Sacuarema eu vou pra Marulã Vem das cretina tudo vem julgando Rio de Janeiro é o meu lugar Vem de semana, vá das cretina quebra e chanaeta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pau que é branco Vem de semana